Veja os eventos que se destacaram no Estado no quadro Notícias Privilégia. A votação para a escolha dos vencedores da 14ª edição do Prêmio Gourmet VIP está aberta. O coquetel de lançamento aconteceu essa semana. São mais de 50 categorias e a escolha dos premiados será feita através do jornal online Folha Vitória. O evento recebeu profissionais do ramo da gastronomia, parceiros e diretores da Rede Vitória. Numa emocionante cerimônia, em noite de lua cheia, Juliana Reisinger e Hector Secato celebraram o amor. O local estava repleto de parentes e amigos. Após a solenidade, os convidados se deslocaram para o salão principal com uma decoração belíssima. Os noivos, vibrando de alegria, foram recebidos com aplausos, enquanto o DJ Fred e Regiane agitavam a noite com o seu repertório. Uma noite animadíssima e um acontecimento social e tanto. Uma noite agradável, onde predominaram requinte e a delicadeza, características de Laurinha e Ricardo Tristão. Para o início de conversa, eles souberam escolher com maestria o lugar para comemorar os 57 anos de Ricardo, a oficina de ideias de Ana Paula Castro. Letícia Pernambuco aniversariou e, como não poderia deixar de ser, ganhou um jantar e muitos beijos e abraços das amigas. A comemoração com o direito a bolo aconteceu em Montevidéu, no Uruguai. Noite animadíssima, entre brindes, risos e a melhor convivência. No último fim de semana, a apresentadora Ana Kátia Kovri e o marido Alan Ponner comemoraram o aniversário de um ano da primogênita Pietra. Risonha, mas já com personalidade, Pietra curtiu seu primeiro ano de vida ao lado de familiares, da vovó paterna Norma e do vovô materno Orlando Kovri. E também ao lado dos amigos e, entre eles, os colegas da TV Vitória, como o apresentador Douglas Camargo, do Balanço Geral, e Vitor Moreno. Com decoração delicada, bolo delicioso e doces personalizados. E um detalhe, a mãe e a filha estavam com vestidos iguais. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Se você perdeu alguma matéria que você gostaria de rever, é só entrar na nossa fanpage. E acompanhe o meu dia a dia no meu Instagram, Gisela Nietzsche. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá. Tchau. Tchau.